Olá, Fabrício Vanessa aqui, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos tipos de conteúdo que eu produzo aqui pra você, mas é o início de um novo tipo de conteúdo que eu pretendo produzir aqui, tá? Em resumo, um resumo do que a gente conversa aqui no canal, é que a sua mente cria a sua realidade, certo? Aquilo que você tem na sua mente cria a sua realidade. E como que você coloca algo na sua mente? Através de repetição. Pra maioria de nós, isso aconteceu de forma inconsciente, especialmente na infância. Então, se a gente quiser agora mudar a nossa realidade, é preciso a gente colocar novas informações na nossa mente, repetir aquilo que a gente quer acreditar, repetir constantemente isso, tá? E uma das coisas que a gente conversa bastante aqui é sobre crenças limitantes, sobre dinheiro especificamente. E uma das crenças limitantes mais complicadas, mais terríveis que tem, que eu menciono, é a do merecimento, né? A do não merecimento. Ou seja, eu quero algo, mas inconscientemente eu não me acho merecedor de ter aquilo. E se eu não me acho merecedor, eu não vou ter. Ou se eu tiver, de algum jeito eu vou perder aquilo. Aí eu já contei aqui histórias minhas relacionadas a não merecimento e tudo mais. Então, o que eu resolvi fazer? Esse vídeo agora é o início de alguns vídeos que eu vou fazer gravando algumas meditações guiadas, especialmente do Joseph Murphy, da Louise Hay e outros. Essas meditações me ajudaram muito, me ajudaram muito mesmo. Ouvir elas repetidamente me ajudaram muito. Então, eu resolvi gravar alguma delas. A primeira vai ser essa aqui relacionada a merecimento, que é uma meditação da Louise Hay, que eu acho esplêndida. Essa meditação eu acho ela esplêndida. Então, qual que é a ideia aqui? É você ouvir essa meditação constantemente pra você sentir, pra você colocar na sua mente esse sentimento de merecimento. Que você é merecedor, o merecedor de prosperar, enfim, de ter tudo de bom da vida. E pra tornar tudo mais prático e mais fácil aqui pra você, eu resolvi deixar gratuitamente aqui também o arquivo em MP3 dessa gravação, dessa meditação. Algumas pessoas preferem assim, pra baixar pro celular, pra ouvir, mesmo quando tiver offline, quando não tiver aqui no YouTube. Então, aqui abaixo da descrição do vídeo vai ter um link pra você clicar e baixar gratuitamente. Tá certo? Então, fica aí com a meditação. Espero que você goste. Eu sou o merecedor. Eu mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é abundante, tudo o que é bom. Eu agora me afasto de todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e deixo ir todas as minhas limitações. Em minha mente, eu sou livre. Agora, eu me transporto para um novo estado de consciência, onde estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou decidido a criar novos pensamentos sobre mim mesmo e minha vida. Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei que eu sou um com o poder de prosperidade do Universo. Assim, prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço vida, uma vida boa. Mereço amor, uma abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e prosperidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço de tudo, do bom e do melhor. Mereço tudo o que é bom e maravilhoso. O Universo está mais do que disposto a manifestar minhas novas crenças. Eu aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois sou merecedor. Eu a aceito, sei que é verdadeira. Sou grato a Deus por todas as bênçãos que eu recebo.